Música Põe lá na frente Música Ele parou? Música Acho que ele se perdeu Mas tá perdido Música Fala galera Tá começando mais um vlog Aqui nesse canal, não sei se dá pra ver Mas tem uma bandeirinha diferente aqui né Tamo na fronteira com o Paraguai Gente, é oficial, estamos quase saindo do Brasil Eu tô muito animada A gente chegou aqui em Ponta Porã Que a gente estava ansioso pra chegar aí já a alguns vlogs né Mas chegamos finalmente hoje A gente acordou cedinho, andamos 60km e chegamos aqui E a gente Primeira parada aqui em Ponta Porã É no Shopping China O pessoal falou que aqui tem uns preços bem legais E a gente acabou ganhando um presente de um seguidor Que a gente vai falar pra vocês mais tarde Vamos ver o que tem de promoção aí É, e aí A gente vai mostrar pra vocês alguns preços Se der pra gravar a gente não sabe como é que funciona isso Porque tudo pra gente é novidade Mas Tá aqui Pode levar Depois deixa eu dar amor É, mas é isso gente Tá começando o vlog de hoje Inicialmente eu acho que a gente entrou na loja errada Só que realmente gente A gente achou que era dentro do shopping em várias lojas Só que parece que é É uma loja só e tem tudo Muito legal Pegamos um carrinho Pegamos um carrinho Pode ir amor A gente tá analisando e vendo os preços A gente vai mostrar pra vocês agora Pode ir amor Bora Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês entenderem É que aqui eu tô com medo de alguém implicar Que eu tô gravando Então eu vou gravar bem rápido Porque eu não vi ninguém gravando ainda Eu nunca vi tanta coisa num lugar só Muita coisa E o bacana é que cada setor Tem um profissional específico do setor É Ele vai saber te informar sobre qualquer produto Que tiver no setor E eu te mostrei uma coisa aqui pra vocês Aqui vem o preço tudo em dólar Tá vendo? Daí a cotação de hoje tá 5,12 Daí eles fazem a cotação lá E vê quanto que vai sair em real Isso aqui é pra desconto De quem tem Quem é daqui do Paraguai Eu acho Eu não entendi muito bem Eu dei uma lida no site Mas eu não entendi nada Deve ser isso Enfim Alguns produtos são mais caros Segundo o que a gente vê Alguns produtos são mais caros E outros são mais baratos Aí tem que ver qual que compensa Os eletrônicos eu achei no preço mais barato Agora o resto a gente achou mais caro Não sei porquê Roupa aqui tá caro inclusive A roupa aqui tá caro Ele sabe o que falam que quando você está aqui Você compra tudo que você não precisa A roupa é quase de ouro Então Quando você tá aqui dentro Você anda tanto que você compra Que tu não precisa Meu Deus do céu Você não precisa disso meu amor Você não precisa de nada disso Você não precisa disso meu amor Só tô olhando Mira reto Mira reto Mira reto Vai Tem tudo aqui gente Tem tudo Tem a parte que eu gosto Churrasco Ó Barraca de camping Tem tudo Olha ali Eu acho que eu achei aqui hein Ó Ó Pera aí Pera aí Pera aí A parte dos caiaques Ah esse aqui é stand up A gente tá atrás de um caiaque em Flávia 7 dólares um bastão de trek É isso que você quer? Eu dou de presente pra você Você tá querendo um tempão Não cara Mas ele fica maior né? Não claro É mas tá barato mesmo No lugar lá em Shuaia tava 150 reais não era? Quando a gente foi ver da última vez Não tô acreditando Esse pensamento tá errado Mô não recusa Bastão para caminar Tá certo Ah então dá pra gente levar A gente não tá precisando de outro Eu tenho um Você gosta de pegar o meu Então compra dois É melhor eu comprar dois Isso Viu? A gente não ia levar isso Não tava na nossa lista Mas olha só Você compra o que você não precisa no Shopping China A cara dele Assim gente Pra mim que tem deficiência subjetiva Eu tenho um pouco de perda De equilíbrio De equilíbrio né E na trilha é bem bacana Eu levar os dois pra caminhar Então tá certo Tá certo Gostei Gostou? Primeiro item das compras de hoje Ó vou mostrar alguns preços pra vocês Essa aqui é uma churrasqueirinha Ó 57 dólares Ó essa aqui é bem parecida com a que a gente ganhou Olha Ó ela tá 38 e 39 dólares Essa aqui a gente ganhou né É parecida Não é essa Olha essa aqui que boa Ah essa aqui é bonitinha Que graça Tá 37 e 97 dólares Entendeu? Tudo aqui Tá com preço em dólar E tá lotado de gente aqui Viu? Aqui ó Os primeiros lá da frente É tudo perfume Coisa de mulher Cabelo Enfim Aí aqui já tem umas roupas de Mergulho Aqui tem umas máscaras de mergulho Gente é muita coisa Não dá pra me mostrar o preço de tudo Ó Mas tem muita coisa aqui Muita coisa mesmo Vocês não tem noção É muito grande Ó achei o caiaque inflável Que a gente tá procurando Ele tá 324 dólares Tá caro Acho que vai ficar sem caiaque inflável Na nossa viagem Ah tem esse aqui ó Olha esse aqui é bonitinho Esse é dois lugares Esse aqui ó Tá 173 dólares Tá mais barato? Mais em conta Pra dois lugares É Foi esse aí que eu vi na internet É É É isso aí Eu vi na internet Esse Na internet ele tava Acho que tava Nossa Eu não lembro Vou ter que olhar na internet Não lembro Não vou chutar se eu não sei Aqui na Tá A cotação hoje tá 5 e 12 Facada né Não Bote não Eu quero caiaque mesmo Chegamos na parte Gente Ó ali já ganhou uma dessa Ele não vai comprar isso Porque ele já ganhou uma dessa Exatamente dessa aqui Que tu ganhou não foi? Foi Aí eu ganhei uma dessa já Qual outra que tu ganhou? É Enfim chegamos na parte das ferramentas Gente olha os preços É tudo em dólar 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 Tá vendo? Lembrando que é o preço de baixo 57 dólares Que é sem imposto Que ele falou Que o cara tava explicando pra gente Inclusive Já fica aí Que se tiver um preço só Igual aqui É esse Se tiver Dois preços É o de baixo Que é o sem imposto Que o cara tava explicando pra gente Aqui não tem máquina de solda Que sorte Ah que sorte Tu não vai levar Máquina de solda não Tu não vai levar Máquina de solda nenhuma Tu não inventa A gente só tá olhando Os preços daqui gente Realmente O Alessandro Ele não consegue Gente Eu vou só gravar os preços Eu não vou conseguir nem falar com vocês hoje É só por isso que eu vou gravar pra vocês Que olha Toda hora o Alessandro parece que tá Parece que é uma criança no parque sabe Feliz Gente uma chave dessa 2 dólares e 50 Olha o tamanho dessa chave Ajetória ainda É uma marca boa Não é possível Ah não 2 dólares e 50 é um mosquetão Ah tá Aqui tá 42 Ah tá E a bateria aqui ó Tá 63 dólares A pequenininha Ah tem uma maiorzinha aqui ó A maior tá 134 dólares Essa é de 150 reais? Acho que é Não sei E esses são os preços dos telefones Ó o preço desses negocinhos aqui Que o pessoal usa pra filmar ó Em dólar E o queridinho da galera Drone Ó os preços Cadê? Cadê os preços? Não tá aqui não Tô tão Ah tá aqui ó Preço 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 Eu tô muito feliz Mas eu não vou contar agora A gente tem que resolver mais umas coisas ainda Que a gente tem que resolver mais umas coisas ainda Mas eu tô jona E E essa é a nossa nova aquisição, gente Aqui no Shopping China A gente conseguiu comprar finalmente esse negócio A gente não conseguiu fechar parceria pra ganhar um desses E aqui tá pra 100 reais Então assim, tava muito mais barato do que comprar pela internet Então compramos Tem uma banhinha aqui agora Dá pra tomar banho em qualquer lugar com isso daqui Porque isso aqui, ó, dá pra ver nada É só abrir e pronto, vira um banheiro Papo rapidinho Tem tamanho bom? É E o banho hoje foi dessa forma aí, gente Acabou que a gente nem gravou porque tava na hora, né De não gravar Eu queria falar pra vocês, a gente tá se preparando agora pra atravessar A gente tá no meio Tanto que aqui, ó, metade pra lá Já é pra Guai E a gente tá do lado brasileiro E aí, o que acontece? A gente tá se preparando pra poder atravessar E a Kombi, como é claro que ela gosta de dar uns perrengues Bem na hora que a gente vai atravessar Ela deu uns probleminhas aí Por isso que a gente nem gravou muito A gente só gravou chegando no posto, tomando banho Enfim, a gente nem gravou muito Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu agora Aí na parte de trás dela Ela quase pegou fundo Vai cortar bem o papo É, na parte de trás não Na parte da frente, ó, tô até nervosa Na parte da frente Saiu uma fumaça era danada aqui E aí, a gente descobriu que era Uns fios que estavam soltos, enfim Olha, ele tá começando a consertar Mas a gente vai mostrando passo a passo O que a gente vai fazer de troca aqui nessa compra Pra gente poder atravessar a fronteira E outra coisa também, gente Que a gente viu que a Kombi tava com problema já há um tempinho Um tempinho não Deve ter o quê? Um mês que a gente reparou isso Só que a gente não tinha conseguido achar um lugar pra comprar ainda Nossa... Quando a gente tava completando o tanque A gente quase nunca completa Então a gente demorou pra reparar isso Porque a gente quase nunca completa Mas quando a gente completa o tanque A gente tava reparando que tava subindo um cheiro muito forte de gasolina E daí teve uma vez que eu olhei Foi lá atrás ver E tava vazando gasolina Parece que... A boia A boia, né? A boia tava vazando E daí a gente acabou que consertou isso Tão na correria que a gente nem gravou A gente trocou a boia lá e tal Por isso que ele teve que tirar esse volante aqui Enfim, daí a gente teve que tirar Pra poder, tipo, ver como é que... Se tava funcionando ou não Porque antes de você colocar a boia nova Você tem que tirar E... Testar se tá funcionando ou não Porque o negócio tá... Se você não pode enfiar direto Senão você não tem como trocar Foi isso que o cara falou pra gente Quando a gente comprou a boia nova Enfim, eu nem gravei essa parte Mas é aqui dentro Você tem um buraquinho aqui dentro Você troca Enfim, a gente nem gravou Porque perigo de pegar fogo É um negócio sério pra gente A gente nem... Gravou nada disso A gente só trocou E agora vamos testar depois Pra ver se tá funcionando A gente parou aqui num lugar Que eu nem falei pra vocês ainda Que é um ponto aqui de motorhome A gente parou debaixo de uma árvore E aqui... Acreditem se quiser Tem uma tomada gratuita Eu olhei, vai lá, ó Puxou nossa extensão gigante Vai ligar lá na tomadinha E rezar pra ficar funcionando Porque esse aqui, gente Foi o lugar que a gente escolheu Pra poder montar tudo Botar tudo que tem que botar nos lugares Deixar com menos eixo Eu vou inclusive até retocar Essa pintura aqui mesmo E... Depois a gente vai atravessar pro Paraguai E aí, deu a distância? Deu? A distância deu? Vai ter que chegar mais? Aí é foda, hein? Se botar com o bimbicado Mais pra cá, não dá? Vai ficar muito justo também, né? O fio não tá embolado em nenhuma parte? Não O ideal seria colocar nessa vaga Faz uma outra extensão Não sei A alegria de Bob dura pouco, gente A gente achou a extensão Faltava Agora aqui, ó Tá duas Só que adivinha? Não funciona? Infelizmente, não funciona Tá desligada a tomada de lá Não sabemos porquê Mas vamos consertar aqui na sombra mesmo Depois a gente vai pro sol Pra carregar nossa bateria A gente queria ficar o dia inteiro na sombra Mas Não vai ser preciso A primeira coisa que a gente vai resolver É esse barulhinho aí Que tá fazendo barulho há um tempão Quando a roda agira Todo mundo tá achando que é rolamento Não, gente É esse ferrinho atrás da roda aí Que soltou Daí tem que prender ele de novo E ele já soltou Acho que pela terceira vez Que ele solta, tá? Muitas vezes já Que ele já soltou Não sabemos mais o que fazer com ele Da trepidação ele solta Onde que colocou a tinta da cúmica? Vamos tentar aqui Vou pintar Olha a solução encontrada, gente Mostra aí ali o arame Botei um arame passando aqui Pra segurar a latinha Pra gente ver se segurou mais Vai parar de fazer barulho, eu espero É, porque a gente não conseguiu Outra forma de botar isso no lugar Sem que solte O arame nunca mais vai soltar, eu espero Não, tem até outra forma Mas dá muito mais trabalho Tem que tirar essa parte inteira E tipo Eu com fome, com sede Eu não tô a fim de fazer isso Só pra vocês terem noção Bom, essa era a nossa boia de combustível Ela tava quebrada, ó Acho que é por isso que tava vazando Quando a gente mandava completar o tanque Olha, ele é assim, ó A gente colocou uma nova dessa Lá atrás Aqui dentro Por dentro mesmo você tem acesso Tem um buraquinho aqui Por cima do motor Você só tirar nossos colchõezinhos E aí você troca É assim que a gente trocou Fica a dica aí Tchau 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 E agora é a famosa hora Que o filho chora e ninguém vê No caso vai ver Porque a gente tá gravando pro YouTube O filho no caso é o Ale O Ale vai chorar Gente, chegou a hora Que a gente vai ter que encarar agora A gente comprou um controlador de carga só Porque foi o que a gente conseguiu Lá no Shopping China Não tinha outro Mas tava até que num preço bem bom Fala o preço aí, Leis Quanto que tava o controlador de carga? Não lembra quanto tava? Não lembro Eu tô tentando te dar falas Pra você poder falar Você tem que lembrar Porque aí, né? 420 420 Isso Não, deve ser isso mesmo Enfim 420 Tentei deixar pra ele falar Mas ele não lembrava, gente E aí o que a gente vai fazer? Os dois nossos tão ruins Só que a gente só achou um pra comprar A gente vai pegar um Vai trocar um E o outro a gente vai Conechar pra comprar A gente vai Comprar O outro É isso, gente Nunca dá pra ficar 100% Enfim E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Como essa parede aqui a gente separou Pra colocar a placa do YouTube A gente vai tirar toda a fiação daí Vai pegar esses fios aqui Não sei como E vamos puxar tudo pra cá E botar atrás dessa parede Do lado de lá O controlador de carga O controlador de carga vai sair daqui Por que a gente vai fazer isso? Porque esse controlador de carga Que a gente pegou Ele você consegue ter controle Você consegue controlar Por bluetooth Então não importa o lugar Que a gente vai colocar Tipo aqui Aqui é escondido Atrás dessa parede Só que a gente consegue acessar Tudo pelo celular Por isso que a gente Tá dando preferência Pra esse controlador Porque a gente vai ter Tudo na palma da nossa mão E o controlador vai poder Ficar onde a gente quiser Não precisa botar Num lugar visível Igual aqui E deixar um lugar visível Pra colocar a placa no caso A plaquinha do YouTube Tem que ficar visível, né gente? Só que a gente tava enrolando Pra fazer isso Porque isso vai dar Uma trabalheira Que vocês não tem noção Mas vamos comemorar As pequenas vitórias da vida A gente já conseguiu Trocar o óleo Já pintei aqui Já retoquei a pintura Que tava ruim Agora ela já tá direitinha Tá verdinho Sem mancha de gasolina Vou comprar um verniz sim, gente Porque eu já cansei De retocar essa pintura Só tem que achar Pra comprar mesmo Eu vou tacar verniz ali E vou tacar o inoadesivo por cima Quero ver Eu ter que retocar essa pintura de novo Enfim E já almoçamos Olha, ele foi buscar Uma marmita pra gente Enquanto eu tava Resolvendo aqui A parte da pintura Que eu tive que lixar um pouquinho Enfim E aí vedar tudo Aí eu, olha Foi comprar uma marmita pra gente Almoçamos Enfim Já fizemos bastante coisa Prendemos ali Agora falta trocar Essa fiação toda E botar o computador De carga novo E arrumar mais algumas coisas Tem algumas cortinas Que com cada trepidação O parafuso soltou A gente vai ter que prender Aí tem algumas coisas Que a gente tem que resolver Vamos ter que prender ali também Porque trepidação Acaba com a combina Então tem que ir Prendendo todos os parafusinhos Sabe? Mas é isso Depois a gente vai ter que trocar Os pneus Os pneus traseiros A gente vai comprar aqui também Porque aqui falaram Que é o lugar mais barato Pra comprar pneu E daí É isso Vamos ver se a gente consegue Faz isso tudo hoje Vamos ver Vamos ver A tampa desaparecida Ela tá aí atrás A tampa desaparecida Ela tá aí atrás Na hora que a gente comeu A marmita A gente ficou procurando Essa tampa Pra vocês verem Como é que as coisas Se escondem aqui em casa Ela tava o tempo inteiro Atrás do fogão Tá bom, né? Pelo menos achamos Mais pro canto Coladinho ali na linha Isso Faixinhas refletivas no lugar Agora tá toda ela Com a faixa refletiva A gente tinha esquecido De comprar Mas comprando É o momento mais histórico, gente Meu amor deus Tem que dar certo, amor Deu errado, né? Tá meio torto E torto É, tem que subir só um pouquinho A gente já tirou os controladores daqui E aí agora é só Colocar a plaquinha aqui E aí eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá os controladores Faz sim Ficou perfeito Acho que não mexe muito não Mexe? Dá pra gente colar aí embaixo Com a alma super Com certeza que vai Não Isso aqui de vida? Não Olha, os novos lugares dos controladores É Um aqui atrás E o outro atrás do banco Do motorista É, esse aqui é o do motorista E esse aqui do lado do carona Colocamos aqui E aqui, ó Já é a portinha lá, ó Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Veio certo? Veio certo? Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Veio certo? Não veio, tô preocupada Acho que veio Veio certinho Tchau, tchau Tchau, tchau Retiro do correio Retiro do correio Roubaram a gente Daí a gente viu Que tem a opção No clique Retiro do Mercadolivre No Mercadolivre A gente confia bem mais Então, realmente Deu direitinho A gente botou aqui Pegamos a encomenda Parece que tá certo E agora vamos começar A brincadeira A gente já fez tudo Que a gente tinha que fazer Aqui atrás, né A gente mostrou ontem, né Botamos os controladores de carga Só falta ligar a afiação Trocamos ali de lugar Enfim Fizemos alguns ajustes Aqui atrás Mas agora Os ajustes são aqui na frente Porque lembra Do nosso farol alto Que não tava funcionando Então a gente pediu Um negócio Um kit de negócio de farol novo E pedimos também Um negócio de seta É... Tudo O negócio completo aqui, ó Do volante Pedimos completo Pra não ter erro Aí, ó O Ali agora Vai tirar o volante E vai trocar Vamos tentar fazer sozinho Vamos tentar, né Mas se não tiver Como? A gente viu Que tem mais alta elétrica Aqui por perto, né E é isso Tamo aqui em frente Eu clico e retiro Porque se der errado A gente já devolve Parece que é um sistema Diferente Ou eles atualizaram O sistema Aí tu quer me ferrar, né Como é que vai ligar, então? Ah, tá Esse sistema é de mola Deve ser mais resistente Que essa pecinha plástica Que eles colocaram aqui É, deve ser mais resistente Mas não faz força não Pra quebrar, não, tá? Faz levinho E ele encaixa direitinho? É tipo um quebra-cabeça Essa Kombi, gente Ah, encaixa sim Eu sou o contato aqui Que tem que ver se encaixa direitinho Acho que bate certinho É isso Essa é a parte complicada Agora da coisa É a parte que eu olhei Tá sem dormir há três dias Vou desconectar da bateria primeiro Pra não levar choquinho, né É Não levar choque Não dá mal contato Aquele negócio Vou rebetar os fios todos Queimar os fios todos Não levar choque Meu Deus Meu Deus, que nervoso Começamos pelo mais fácil Que era o farol Cara, é só trocar esse daqui Esse é o velho, no caso O novo já tá ali E agora é só atarrachar O botãozinho novo Ele tá girando ainda? Dá outra caixa aí É a nova? É Toma Explica só pra galera O que você vai fazer ali Então gente Eu fui lá no eletricista Ele falou que é bem difícil Achar essa outra caixinha Que queimou aqui Que no caso A caixa que encaixa aqui Como a nossa tá queimada Eu tive que cortar Quatro fios que estavam queimados ali E emendar um no outro Aí o que que ele falou pra mim fazer? Eu manter exatamente igual Vou cortar aqui os quatro fios E emendar lá E passar um fiozinho de estênio Foi isso que ele falou pra mim fazer Ele falou qualquer dúvida pra gente ir lá Só que eu não vou pagar pra fazer algo Que ele acabou de me explicar Que é fácil E que eu consigo fazer E que você já fez inclusive também É isso Esse aqui é só encaixar Já tá direitinho aqui Diz que ele encaixa Pelo amor de Deus Esse aqui é só encaixar Ai amém Pelo menos um é fácil Agora o outro Eu vou emendar de acordo Assim que tá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, que medo. É agora, é agora. Ligou o farol. Vamos ver, vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando, Lee. É o farol alto? Agora a gente vai ver se vai funcionar ou não. Ah, meu Deus. Diminuiu e aumentou. E ainda faz... Oi? Agora sim. Aí, deu certo, Lee. Então não precisa fazer mais nada? Acabou? Diz que acabou. Então, vamos ligar, ver se as setas estão funcionando, se tá tudo funcionando direitinho. A chave tá aqui. E se não vai pegar fogo, né? Ainda tem essa questão, né? Gente, saiu muita fumaça daqui, vocês não tem noção. Por isso que eu tô apavorada. Você quer ver as setas? Ver as setas. Tá aqui, tá funcionando. Liga essa. Ela queimou? Será que ela queimou? Uma seta não tá funcionando, meus queridos. Eu acho que pode ser só queimada. Dessa vez pode ser algo simples. Vamos rezar e pensar positivo. Será, será, será? É. Não tá funcionando. Pá, a de lá tá. Agora ligou. Ela só tá com o maior contato aqui mesmo. Tchau. Acho que eu queria, a Kombi tá com o meu agora. Amém. Agora que a Kombi tá funcionando, com tudo direitinho, farol, seta, enfim, luz de freio, só vai, menino. A gente vai fazer mais uma coisa que a gente precisa fazer antes de a gente conseguir estar totalmente pronto. Fica aí. Meu Deus. Pra gente estar totalmente pronto pra gente poder atravessar o Paraguai. que é tomar vacina, gente. Pra poder entrar no Paraguai, eles tão pedindo o certificado que você toma vacina da febre amarela. O Alê conseguiu achar nos documentos dele, mas eu não consegui achar. Então a gente tá indo pro postinho de saúde mais próximo pra ver se eles conseguem achar lá que eu tomei. Eu acho que eu tomei, eu tenho com a certeza. E se eu não tomei, ou se eles não acharem, eu vou ter que tomar outra. Porque a gente precisa disso pra poder entrar os dois no Paraguai. Se não só o Alê vai entrar sem mim. Você quer entrar sem mim, meu amor? Vou entrar. É sério? A mulher falou que eu posso. Entendi. Então, a gente vai lá agora, entendeu? Pra poder fazer isso. A gente passou aqui na do ano pra poder se informar e agora eu tô indo pra lá. Pra poder conferir isso, pra poder ver se eu já tomei a vacina. Se eu não tomei, eu vou tomar espetada agora. E eu não gosto de tomar espetadinha. E eu não gosto de tomar espetada, gente. Mas enfim. Chorei, tá? As duas vezes que eu tomei vacina do Kombi, chorei que é beleza. Quer dizer, eu chorei por dentro, eu não chorei pra fora. Eu fiquei bem quietinha. Mas eu não gosto. Mas vou lá, entendeu? Porque eu sei que isso é importante. Eu sei, tá, gente? Eu não fico fugindo disso, não. Mas é isso. E também a gente tem que comprar pneu pra Kombi, que também falta. Então a gente vai ver se faz isso e depois vai comprar pneu. Porque a doana aqui funciona até as nove. Então a nossa ideia é a seguinte. Dar a entrada hoje e amanhã cedinho a gente já entrar no Paraguai. Porque a gente não vai entrar agora, tipo, de tarde, sabe? A gente quer entrar de manhã cedinho. Porque aí dá pra gente rodar até achar um lugar cêntrico pra dormir. Mas enfim, vamos por parte. A gente ainda vai no Brasil. Vamos resolver as coisas aqui do Brasil. Tô dando spoiler demais. Tô dando spoiler demais. Pra cá? Ai, tu dá mole, bebê. Vai entrar na rotatória de novo, né? Tá bom, pelo menos tem uma rotatória. BPSA, a gente acha que é uma rua aparente e acaba sendo na noite. Quer dizer. Essa aqui é a nossa pastinha de documentos, gente. Carregamos pra tudo quanto é lugar. Ação por aqui já? O que senti esse caminhão ali? É onde tinha aquele bando de caminhão, então achou que era a do Ana. Vai ver, eles estavam aqui atrás tomando a vacina igual você. Onde que é o postinho? Então ela só não tem efeito nenhum? Não. Não é igual a vacina nem nada aqui. Não, ela só pergunta se tem a energia ou a outra. Não. Eu tenho energia na dela. Oi? Nossa, não, eu vou diminuir. Ah, não sei. E eles só atendem. Relaxa o braço. Um pouquinho, eu já estou aqui por aqui. Tá na minha casa. Agora eu entendo aqui. E seguimos. Seguimos, seguimos. Tomei minha vacina. Agora é trocar pneu. Trocar pneu. Trocar pneu. Gente, armou uma chuva enquanto eu estava lá tomando a vacina e eu acho que é porque é um milagre, sabe? Na terra. Possivelmente. Possivelmente. Ai, ai. Tá dando até um espinho aqui no vidro, ó. Vai cair uma chuva ou não? É. Ó, e o que falaram pra gente aqui, gente? Aqui tem a rua que a gente já falou pra vocês, né? Que é Brasil, Argentina. Na rua... Não. Brasil, Paraguai. Tô com a Argentina na cabeça. Na rua que é Paraguai, os pneus são mais baratos. Na rua que é Brasil, os pneus são mais caros. Então a gente vai pra rua do Paraguai, certo? Exato. Vamos embora. Vê se a gente acha essa rua também, né? É, porque eu também não entendi muito bem a explicação, né? É muito confuso, gente. É muito confuso. Vê se a gente acha que 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 a gente Olha lá, ó Aqui, ó, tem até a bandeira A bandeira de cá é Brasil, então a gente tá do lado brasileiro A bandeira de lá é Paraguai Então lá é o lado Paraguai, entendeu? É confuso, mas dá pra entender, sacou? É isso, a gente tá na linha certinha Nossa, que ventanilhas Nossa Não, estamos indo lá pro lado paraguaio Agora estamos no lado paraguaio A gente fica brincando de ir pro Paraguai e Argentina Caraca, Paraguai e Brasil Meu Deus, eu tô com a Argentina na cabeça, Alessandro Vamos pra Argentina Como é que eu faço pra ir pro lado de lá? Você dá certo, assim, ó A gente acabou assim, ó E vai Tu conseguiu entender onde é que é as ruas dos pneus? Onde é o quê? As ruas dos pneus, você já sabe onde é que é Ó, pneu É, ali já tem pneu O que que eu vou abastecer? MBO pneus Vamos ver quanto é que é um pneu aqui MBO, B-O-L B-O-L é um bom nome, não, hein É, tem que ver Tá poeira pura, aquelas calotinhas ali Ele tá tirando a terra do nosso pneu Coitado O líquido da terra ali Isso é tudo aberto, ele é seu nome Muito bom, valeu Sim, não pode ser Onde é que é que eu vou abrir? Onde é que eu vou abrir? Onde é que eu vou abrir? Bifão? Bifão! 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 Aperta, ó! E deixa a negrada. E trocamos os pneus, gente Nossa, nossas pendências aqui tá acabando, hein, gente A cada uma que a gente resolve, eu fico mais feliz Ó, trocamos os pneus Foi R$280,00 cada pneu Mas já tava incluso Balanceamento, colocagem nele Enfim, tudo A gente gostou, a gente não tava afim de ficar casando O pessoal falou que se a gente procurar mais, a gente acha até mais barato Mas tá ótimo pra gente, entendeu Saiu os dois pneus Mais balanceamento Balanceamento? Que é, né? Balanceamento? Acho que é, né Botar aqueles calçozinhos, né, que tem que colocar, né R$560,00 É o preço que a gente pagaria de um se fosse no Brasil Então assim, tá ótimo pra gente Pagamos dois por um preço de um E... oito lonas Então agora a gente vai pra nossa última pendência Que é dar entrada no Paraguai A gente não vai para o Paraguai hoje Só que a gente tem que dar entrada Antes, por quê? O que acontece, gente? Uma coisa que acontece muito aqui Aqui, a dona é escondidinha Então, tipo, você atravessa e você nem sabe que você atravessou E aí quando chega lá pra você mudar de país de novo Que eles vão lá e te pegam Porque aí você não tem o permisso, entendeu Pra entrar É autorização, né? Porque você passou direto E aí... o que acontece é treta Então a gente tem que dar entrada E aí a gente pode sair quando a gente quiser Acho que eles dão um prazo aí de cinco dias Aí a gente pode sair quando a gente quiser Só estamos dando entrada E... É isso, é isso que a gente está fazendo Estamos chegando aqui na aduana Porque a gente não está afim de hoje Até porque está chovendo, né? Acabou de... Já está bem tardezinha Porque a gente demorou o dia inteiro Para resolver tudo o que a gente precisava resolver Porque anda pra lá e pra cá Por isso que a gente nem quis ficar caçando muito pneu Porque a gente não estava afim De ficar andando pra lá e pra cá, entendeu? Por isso que a gente fez... O primeiro lugar está ótimo Já está barato Está mais barato que no Brasil E pra mim já está ótimo E... Aí agora a gente vai... É isso, né? É, fazer... É isso Dar entrada no Paraguai Eu estou nervosa, cara Vamos tentar, né? Até vacina eu tomei hoje, filho Tu está achando o quê? Até parece que está fazendo alguma coisa de errado Tu está nervosa? Não, eu estou nervosa não Eu estou animada Enfim, gente Vou arrancar aqui meu cinto de vez Que está com o braço aqui Não tem como arrancar E... Espero que seja só isso Tudo documentação, né? Ela falou que é só o passaporte E... Mas não pedi documento de carro Tem também aqui Mas eu tenho tudo aqui Se ela pedir eu tenho tudo na mão, entendeu? Não tem carro Ó, e aqui, ó Que é onde você tem que Dar entrada Para você poder entrar no Paraguai, entendeu? E depois ter o permisso Para você poder ir para o próximo país No caso A gente depois vai para a Argentina Então a gente precisa ter A autoração que a gente entrou aqui, entendeu? Aí vocês vão ver agora Gente, só para vocês entenderem Aqui tem uma salinha aqui Desse lado aqui Desse lado aqui Que eu não vou mostrar Que aí você entrega Para você certificar Que você tem a vacina contra a febre amarela E aqui desse lado Que você consegue o carimbo no passaporte E... O control para você poder entrar A gente ganhou 30 dias para ficar E aí agora a gente está saindo E... A gente se informou A gente recebeu nosso primeiro carimbo No passaporte O Alê está bem triste Porque o dele veio meio zoneado Não, eu estou preocupado agora É, fora a tristeza disso, né? É porque o carimbo dele A moça clicou e botou duas vezes Aí ficou tipo meio borrado O meu carimbo ficou certinho Escrito Paraguai O dele não ficou nem Ele está bravo Porque ele estava muito ansioso Para receber o primeiro carimbo No passaporte Que agora a gente é oficial Então temos o carimbo no passaporte Enfim Primeiro Que a gente não tinha nenhum Que a gente fez o passaporte Depois que a gente voltou Da Argentina Do Chile Enfim É... Agora estou preocupado Que ela falou Que não precisa dar permissão Mas todos os viajantes Que foram para lá Falaram que os policiais Pediram essa permissão Então ela falou Que não precisa E eu estou encabulado aqui Eu vou perguntar para alguém É Tem que ir na doana, né? Essa aqui é a doana, não é? É, é a doana Pergunta no caixa do lado ali Se ele vai me informar Porque está estranho isso Eu vou perguntar para alguém A gente só pegou o carimbo nosso Tipo, não tem nenhum permisso do carro A gente está A gente quer saber Se precisa do permisso do carro Porque senão a gente pode perder a Kombi Eu não vou perder a Kombi, não E meus queridos Para quem estava curioso Se a gente tinha achado a peça ou não Achamos Rodamos aqui inteiro atrás 10 pila Mas achamos num preço bom Só que vocês viram, né? Está preto E aqui é branco E é claro que o meu toque Não vai deixar de ficar assim Então a gente já comprou uma tinta aqui Eu vou pintar aqui Estamos de volta aqui No estacionamento De... Na praça, né? Que os motorhomem normalmente param Aqui normalmente tem Ontem, ontem Acho que tinha uma van aqui Outra van lá Enfim Então paramos aqui de novo E... Agora é para fazer os ajustes finais Pintar isso aí de branco Ali vai botar o controlador Descarga no lugar de novo Que faltou ele comprar um adaptador Para botar aqui os fios, né? Bonitinho E aí sim Amanhã a gente está indo embora Vamos só agilizar Não, né? Não mexe não Não, não Tá ótimo Mexe não Porque senão tu vai deixar a cola escorrida aqui Deixa que eu faço, dá Deixa aí Eu pinto e eu resolvo, tá? Porque a gente acabou de quebrar E eu... Não, você A gente acabou de comprar E eu acabei de quebrar Exato Dez reais ele quebrou Ele bateu ali na hora de encaixar E quebrou o negócio Mas é imperceptível É imperceptível quase Ai, tem uma pedrinha aqui Então você faz isso Enquanto eu faço o controlador E é isso Pode ser Bora lá Tem que pintar os dois logo de uma vez? Tem que pintar os dois de uma vez? Aí vai ficar tudo branco Já, já, já Já tá ruim, ó Não Nossa Comecem os jogos das culturas Então eu tô te falando Eu tenho que pintar longe da cumbia Se não a cumbia fica branca E bem de chapéu de cowboy Já no clima De despedida Daqui do Brasil De boiada Gente, olha só Temporada no Brasil Finalmente chegou ao fim Viemos muitas coisas boas Entendeu? Mas acabou Hora de dar tchau Amanhã oficialmente A gente tá no fim Bate aqui Vamos Tantantã Pro Paraguai E aí a gente não sabe Quando vai voltar ao Brasil A gente tá tão A gente tá tão Na correria Esses últimos dias Porque assim É muita coisa pra resolver Porque a gente sabe Que a gente vai demorar Pra voltar pro Brasil Então tipo A gente tá tentando resolver O máximo de coisa possível Aqui no nosso país Porque tudo é mais fácil Da onde a gente é Da onde a gente tem origem Tudo complica Quando a gente vai pra fora Entendeu? Por isso que esses últimos dias E o último mês A gente tá no corre Mas eu acho que a gente resolveu tudo Espero que sim, né? É A gente ainda tá com um pouquinho de medo Porque tipo A gente acabou Tipo Távamos organizando aqui a casa E daí chegam os seguidores E daí eles falaram Que tem uma tal de permisso Que tal Porque assim O que acontece A Kombi Ela tá no meu nome Mas olha aqui Dirige Porque eu não tenho carteira Eu dirijo Mas não tenho carteira Importante é Tem muita gente Que pergunta sempre isso Eu dirijo, gente Mas eu não tenho carteira E o Alessandro tem medo Essa É o resumo Da obra Definitivamente, né? Quem conhece a história Sabe, né? Enfim E daí O Alessandro Falaram pra gente Que tem que ter uma permisso Tipo Diferente Já que tipo Que é ele que dirige E não é o dono Só que na doana Eles não sabem Informar A galera da rua Também não sabe informar Então Uns falam uma coisa Outros falam outra A gente fica meio perdido A gente chegou até Ir lá no negócio Da Receita Federal Da Polícia Federal Tudo pra poder se informar Mas ninguém sabe Eles falam Não, não existe isso Mas aí a gente não sabe Se isso aí é desculpa Que o pessoal Porque lá no Paraguai Tem muita fama, né? De pegar propina, né? Que eles usam Pra poder pegar propina Dos viajantes Porque teve muitos viajantes Falando isso Que eles pedem propina Aos montes Que é pra deixar Até o dinheiro Separado pra propina Inclusive a gente vai deixar Eu vou brigar Antes de pagar Mas no final Eu acho que eu vou pagar Porque eu não quero estresse Entendeu? Como sempre, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Da temporada Brasil A temporada Brasil acabou Mas... A temporada Paraguai Começa Amanhã Depois de amanhã Porque é vídeo Dia assim, dia não Por aqui Começa o portunhol Amanhã Vocês vão ver a gente Começando a falar espanhol Espanhol não, né? Portunhol, né? Porque espanhol Tá muito longe Mas a gente tenta O Alessandro Ele fala dançando Vocês vão adorar Eu vou gravar ele Escondido, tá, gente? É a minha missão Prometo pra vocês Porque ele fala engraçado Não falo não Fala Só no início da Argentina Que eu falei engraçado Depois eu passei A melhorar o vocabulário Agora você fala mais bonitinho Sem ser engraçado Claro, eu consigo Me comunicar melhor Entendi Vocês vão dizer aí Se ele fala dançando Parece que ele tá dançando Entendeu? É engraçado Eu acho engraçado Eu gosto Enfim, gente, é isso Foi muita coisa Muita correria Mas conseguimos Ah, colocamos até aqui De volta no lugar, ó Tá branquinho Eu pintei, ó Ficou lindo Ficou branco perfeito Ficou perfeito Só não faz aqui Isso não vai mexer Tua digital Porque falou que é 24 horas Nem parece que isso Um dia foi preto É, mas ele só tá seco ao toque Se forçar muito Exatamente parecido com isso aqui Pode manchar Agora, será? Não faça não, né? Deixa assim Então Eu acho que a gente Só vai ter que passar uma vedação Depois a gente passa Porque ele tá bem fora da Do negócio, né? É, vai continuar entrando no logo Ah, mas isso aí a gente botou vedação também Isso aí a gente botou É, é o universal Tem que vedar tudo, sacou? Gente, obrigada A gente espera que vocês tenham gostado Até o próximo vlog Muita aventura Acabou que a gente nem mostrou as coisas, né? Que a gente comprou aqui no Shopping China A gente vai mostrando no vlog que vem, tá? Conforme o vlog vai mostrando devagar É, a gente vai mostrando devagar Porque Olha Missão Esse vlog foi muito missão A gente teve muita coisa pra resolver No vídeo parece que é rápido, né? Porque a gente só mostra quando já resolveu Mas demora É fila de espera Aí um não sabe informar A gente vai pra outro lugar E vai pra lá e pra cá A gasolina vai que vai, né? É isso Beijo, beijo Até o próximo vlog E tchau, tchau Acabou a temporada Brasil Uh 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 Uh